O Ministério do Meio Ambiente continua o trabalho para a retirada da mancha de petróleo que ocupa vários estados do Nordeste. Quem tem os detalhes ao vivo é a repórter Daniele Popov. Bom dia, Daniele. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, equipes do governo, de órgãos do governo, como Ibama e ICMBio, continuam vistoriando praias de Sergipe, onde foram encontradas manchas desse óleo. Já foram recolhidas mais de 100 toneladas de borra de petróleo em praias lá no estado, segundo informou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por meio de sua conta no Twitter. As equipes trabalham desde o dia 2 de setembro. Vamos ver os detalhes na reportagem. Ricardo Salles, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, técnicos do Ibama, ICMBio e da Marinha do Brasil, sobrevoaram cerca de uma hora o trecho compreendido entre a Praia da Coroa do Meio, em Aracaju, e a Praia do Viral, já no limite com o município sergipano de Itaporanga da Ajuda. As manchas de óleo já podem ser vistas nos nove estados do Nordeste. Desde então, algumas medidas já foram tomadas para minimizar os impactos ambientais. Deu para perceber no sobrevoo, a gente inclusive tendo cuidado de olhar a parte do mar, que a sensação que temos é que esse material já está se dissipando. É possível que a gente já esteja na fase final disso aí. A preocupação das autoridades agora é conter as manchas de petróleo para que elas não atinjam os rios. Isso é um problema que o governador nos comunicou assim que nós chegamos. Mais uma vez, é um assunto de total alinhamento do governo federal com o governo do estado para que faça a contenção dessa entrada do óleo nos corpos hídricos. Tem que agir rapidamente, como está sendo feito, e conter isso daí para evitar qualquer prejuízo à parte de abastecimento hídrico da região. O ministro Ricardo Salles também se reuniu em Aracaju, Sergipe, com o gabinete de crise que foi criado para acompanhar o vazamento do petróleo. Bom, 12 praes só em Sergipe foram afetadas pelo derramamento desse material. E o presidente Jair Bolsonaro determinou urgência na identificação e na apuração dos responsáveis por esse derramamento desse óleo. Mas já existe uma suspeita de quem tenha feito esse derramamento e de que esse produto não seja do Brasil. O que está constatado, que existe um DNA, esse petróleo, né, esse termo que nós aí estamos usando, ele não é produzido no Brasil e nem comercializado pelo Brasil. Aproximadamente 140 navios fizeram esse trajeto por aquela região e pode ser algo criminoso, pode ser um vazamento acidental, pode ser um navio que naufragou também. Agora é complexo, existe a possibilidade. Temos no radar um país que pode ser da origem do petróleo e continuamos trabalhando da melhor maneira possível para dar uma, não só uma satisfação à sociedade, bem como colaborar na questão ambiental. Obrigado. Obrigado.